Começamos com algo que é estranho, com livros que tem ilustrações mostrando personagens como este boneco na mão do escritor, uma criança triste, sem muita cor. Os demais personagens também não seguem um padrão certinho dentro da literatura infanto-juvenil. Este universo é retratado no livro As Cores do Esquisito, de Sérgio Biscaldi. Eu tenho um filho, ele está com 5 anos hoje. Eu ia muito em livrarias, em bibliotecas e fui me encantando por esse universo infantil. Aí eu resolvi escrever o meu próprio livro, que é As Cores do Esquisito, que conta a história de um menino que tem uma aparência diferente e por isso ele não é bem aceito pelos amigos da escola dele. Então ele sofre bullying, né? E aí ele resolve procurar o que ele sabe fazer, qual é o talento dele, porque na verdade ele acha que as pessoas não gostam dele porque ele não sabe fazer nada e não porque ele é uma pessoa diferente. E aí ele vai em busca dessa descoberta. Do mundo estranho é hora de partir para autores menos conhecidos. Os escritores independentes possuem um instante só deles. Às vezes passam despercebidos pelos espectadores, ora são estimulados pelos leitores. E na literatura nada mais instigante do que a poesia. Marília agradece pelo espaço. Excelente, é muito bacana estar aqui na feira, não só pela poesia, mas por estar convivendo com as pessoas, estar revendo ex-alunos que passam, estar aqui junto com o pessoal e vendo a galera que prestigia os livros, que gosta de estar aqui e tudo mais. É muito importante abrir esse espaço. Aqui a gente conhece outros escritores também, dá uma força para os escritores da cidade. É muito importante e está sendo muito bom estar aqui. Ainda no ambiente de versos e rimas, quer uma loucura mais intrigante do que um enrolar e desenrolar da vida cotidiana? Este poeta explica o que aborda no livro Contorcionismos. É o terceiro livro que eu estou lançando, eu estou lançando no começo desse semestre, e ele agora sai de uma editora nova, é a Penalux, e ele trata de uma forma epifânica um eu lírico que vive no meio urbano. Então ele sempre raciocina o conflito e o convívio urbano através de poemas relacionados a esse eu lírico escrito em primeira pessoa. E se a poesia tem rima, o que é virtual inspira. Essa escritora possui milhares de acessos em uma plataforma de leitura na internet. Só então conseguiu a fama que precisava para publicar seus livros. O Whatpad é uma plataforma onde o escritor vai publicando seus capítulos semanalmente ou diariamente, da forma que ele achar melhor. E leitoras do mundo inteiro podem se conectar nessa história através de aplicativos no celular ou do próprio site. Então assim, o Whatpad vem com uma proposta de romper as dificuldades e as barreiras que a gente encontra na hora de publicar um livro. Então eu aqui publico no Brasil, mas tenho leitores em Portugal, na África, e qualquer um pode ler sem nenhum custo. O aplicativo não é pago, então eu escrevo de graça e os leitores leem de graça. E a vantagem que a gente tem nesse início de carreira, que é muito importante, é que a gente é lido. Antes de buscar o reconhecimento financeiro, a gente busca ser lido. E este ano uma novidade, uma área reservada para os escritores de Poços de Caldas, uma forma de prestigiar a literatura local. Esse livro é baseado na minha vida como leiturista. Eu fui leiturista por sete anos aqui em Poços. E a partir das coisas que aconteciam nas casas das pessoas, eu criei as tirinhas. Já são 14 anos trabalhando com ela e quando fez 10 anos eu lancei o livrinho. E a feira é um ótimo espaço para você chegar junto ao público, diretamente, apresentar. E aqui, como ficam os autores, a gente também tem a chance de dar uma dedicatória bonita, um autógrafo. Eu acho que a feira em si, qualquer feira literária, ela é importante para todo mundo. Para a cidade, para o público, para as crianças, que serão os futuros leitores em potencial. E principalmente para nós, escritores, que é um momento de você conseguir estabelecer um contato direto com o seu leitor, com o seu possível leitor, de você mostrar o seu trabalho. Porque hoje em dia, tem muitas editoras que, infelizmente, é difícil você entrar nesse mercado. Então, a feira, ela propicia também isso. Entre os diversos mundos da leitura, o frequentador da feira quer é viajar através das palavras. E, é claro, comprar livros. Gosto muito, é muito bom. Todo mundo deve vir, prestigiar. É ótimo. Olha, o livro, para mim, é a essência de tudo. É onde se conhece todos os pensamentos de todos os autores e, principalmente, traz cultura. A gente vê o mundo de uma forma diferente. Os autores vêm com os pensamentos e a gente digere aquilo de uma forma que a gente possa consentir com aquilo ou não. De tanto ler e se encantar com a leitura, tem pessoas que sonham em escrever um livro. Para eles, uma dica do que é fundamental para se tornar um escritor. Hoje eu tenho um canal no YouTube onde eu posto dicas para jovens escritores que desejam publicar um livro. Então, eu falo sobre publicação, escrita, hábitos de escrita, como o escritor pode se aperfeiçoar, como ele pode conseguir uma editora, como ele pode fazer uma publicação independente, procurar um agente literário. Toda a minha produção na internet hoje é voltada para jovens escritores e pessoas que têm essa ambição de escrever, como escrever, o que se faz para escrever. Então, eu tenho um retorno bem legal das pessoas que assistem porque é um tipo de... É um tipo de vídeo que ajuda eles de outra forma. Então, eu tenho um retorno bem legal das pessoas que assistem.